Boa noite, missão cumprida por hoje, que venha uma noite abençoada. Que as bênçãos de Deus sejam abundantes nesta noite e que você possa sentir seu amor em cada instante. Nenhuma noite é tão escura que não possa ser iluminada pela luz que vem de Deus, que seja uma noite repleta de paz. Que Deus abençoe a sua noite assim como Ele abençoa todos os seus dias. Descanse bem. Boa noite.